Você sabia que só 5% das pessoas conseguem escrever Roblox que traz pra frente e deixar laquezão em 3 segundos? Quero ver se você é capaz, hein? 1, 2, 3. Ok, let's go! A gente fez esse jogo. E art. Land. Aí tá no jogo, galera. Vocês vão deparar já com essa imagem aqui mostrando que tem que chegar em 7 dias direto jogando. Mas cada dia temos que fazer uma coisa, entendeu? Por exemplo, agora vamos lá. Vá agora. Aí, tá mostrando colete as letras, tá vendo? Tá mandando aí pro negócio, mas não tem nada a ver. Vamos coletar as letras aqui e achar onde que está as letras pra nós conseguirmos aqui. Deixa eu tirar esse som aqui, galera. Nós temos que achar o letra E ali. Na verdade, tá escrito Florida ali. É que esse Roblox, quando ele traduz, por exemplo, o L é o E, eu, o I também é eu, e o 1 é o A, entendeu? Entendeu, galera? Ó, tá escrito Florida, desse jeito ali, ó. Então nós temos que procurar as letras aqui. Beleza? É o que temos que fazer no primeiro dia. Então eu vou achar nas letras aí. Achei a primeira, ó, que é o O. Beleza. Se nós acharmos mais alguma letra pra cá. Se não, vamos ver nessa sala. Aqui, ó, mais uma letra aqui. O I. Tá vendo que apareceu no I, ó? Ali em cima. Tá, beleza. Achamos duas letras. Vou achando aqui as letras. Quando eu chegar perto de uma, eu vou mostrar pra vocês, pra vocês terem o ponto de referência, beleza, galera? Ó, o L tá aqui, tá, galera? Ó, aqui é a parte de baixo. Você vem pra cá. Opa, opa, opa. E o L está aqui, ó. Vai ir no eu ali também, ó. Quer ver, ó? Ali, ó. Agora temos que achar o F, o R, o D e o A. Aqui, a saída aqui, ó. Esses vidros aí, vai bater a cara, velho. Tá, aqui não tem nada, beleza. Uma forma pra ver se nós achamos aqui. As letras. Será que tem alguma ali em cima? Galera, acabei de achar o F. O F tá ali em cima, ó. Pra ver como que eu subo lá. Eu acho que é por dentro mesmo. Ó, o R tá ali, o F tá ali em cima. Pra ver como que eu subo ali. Ó o ar ali dentro, galera. Tá tudo aqui as letras. Rapidinho. Eu preciso saber como que eu vou subir ali. Eita, que eu bati a cara três vezes aqui nos vidros. Aí, galera, eu subi pela planta aqui, tá bom? Eu vim aqui. Eita. Aqui e aqui, ó. Subi de primeira, tá vendo? Peguei o R aqui. Não sei se tinha outro lugar pra subir. Eu fiquei se matando aqui. Né? Mas, se diverte, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é um quarto. Beleza. Olha, o R tá aqui. Não vi um lugar pra subir, não, galera. Subi daquele jeito ali mesmo. Ó, tá aqui. Agora o F tá ali em cima. E o D. Deve tá aqui dentro, galera. Deve tá em algum lugar aqui. Eu passei e não vi. Achei, galera. A letra D, mano. Vocês subiram aqui. Nesse local aqui. Vocês vão entrar aqui. E ir pra esquerda. Tá vendo a cachoeirinha aqui, ó? Tem uma escada escondida aqui, ó. Aí, ó. Vem pra cá. Aí você vai virar aqui pra direita, ó. Olha o D aqui, ó. Pegando o D. Beleza, ó. Moedas convertidas em dobro por uma hora. Fechar. Agora, galera. Vocês podem ver. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Missões. Conquistas. Mas na hora que vocês entrarem, vocês vão ver que vocês resgataram o primeiro dia. Então, vocês vão entrar aqui no dia 2, fazer a missão. Dia 3, fazer a missão. 4, 5, 6. Até chegar no 7. Uma missão por dia pra vocês resgatar o item. Beleza? Espero que tenham gostado aí. Vou mostrar o item pra vocês aí no meu avatar. Como que vai ficar a imagem aí. Espero que tenham gostado, galera. E curte e me segue se gostou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho